Dia de trocar a rotina da sala de aula por atividades ao ar livre. O passeio no sítio foi uma diversão para os alunos que, mesmo com o tempo nublado, participaram de diversas atrações. De acordo com a fisioterapeuta Lia Mara, o passeio seria o último evento da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que teve as comemorações interrompidas, devido ao falecimento do médico doutor Eduardo Barbosa, que atuou como deputado federal e foi presidente da Federação Nacional das APAES, considerado como um grande incentivador da causa. A semana foi produtiva, o tempo não colaborou, mas a gente veio, eles estão se divertindo, estamos fazendo umas atividades diferentes, além da piscina, porque a ideia era usar a piscina, mas está tudo dentro do esperado, a gente trouxe atividades bacanas para eles fazerem. Eu estou gostando, passei, muito gostoso, passei. Várias vezes eu venho aqui com o pessoal do sítio, adoro o sítio, muito gostoso. O bolo de cenoura estava uma delícia, leite estava uma delícia, tomei café, estava gostoso. A dona Marinha sempre disposta a abrir as portas do sítio para a gente, preparar um lanche gostoso, então fica aqui o agradecimento em nome da Monique, da dona Áurea, agradecer toda a família da dona Maria. Ó, dona Marinha, eu vou agradecer você, que eu gosto muito de você. Um beijo, um abraço do meu coração.